Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser um dos mais top do canal, rapaziada. 2 mil reais depositado no K-Drop, véi. 2 mil reais, 441 dólares de bônus. Ganhamos aqui, não sei, 67 mil coins, tá bom, rapaziada? A gente tá level 64. Vamos ver o que a gente ganha no level 64, se a gente tem alguma coisa, pra ver se vale a pena, talvez, até mesmo comprar o passezinho, rapaz. 62, já dá pra gente pegar até 75 dólares, 75 centavos de dó. Tá, não tem muita coisa não, rapaziada, tem muita coisa, ó. Eu tô com 125 mil e ainda tô no rank 347, hein, galera. Deixa eu ver, 347. Ó, mano, talvez, quem sabe, né, véi? Talvez, quem sabe aqui a gente não consegue pegar uma skin de graça, rapaziada. Porque, basicamente, quando você deposita, você pode ganhar um negócio de graça. Galera, pra quem quiser ganhar o cupom, o bônus de 10%, é cupom do NXSGO, tá bom, galera? Você clica em coletar e já tá aí, ó. Quer ver, ó, você vem aqui, ó, DNXSGO, ó, tudo maiúsculo, DNXSGO. Você aplica e você vai ganhar 10% de bônus no depósito. Você pode depositar via Pix, PayPal, o que seja, beleza, rapaziada? Eu vou começar nas batalhas, rapaziada. Eu tenho 41 dólares. Eu vou gastar 41 dólares, que foi, basicamente, o saldo de bônus que a gente conseguiu, tá bom? E, então, eu vou gastar, ó, 40 dólares, que isso aqui é o bônus do DNX, tá bom, rapaziada? Então, vamos ver de qual é que é, se a gente consegue um profit ou não. Vou pegar o bot aqui, galera, ó. Vou pegar um bot aqui, rapaziada. Vou pegar o bot... Ah, já entrou alguém aqui. Já entrou alguém aqui. Vamos lá, galera. 4 caixas de 10 dólares. Vamos lá, lembrando que isso aqui é tudo bônus. Opa, começamos levemente ruins, né? Ganhamos 6 dólares se a gente ganhar o total. Vamos lá. Mais uma caixa de 10 dólares. 30 dólares! Beleza, rapaziada. Começou a ficar bom o negocinho aqui. A gente já praticamente pagou o jogo, né, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar, né? Ó, 37 dólares. Mais uma caixa. E o lucro agora tem que ser grande, velho. O lucro tem que ser grande, rapaziada. Tá bom, tá bom. Ganhamos quantos dólares? 52 dólares. Ganhamos esse lucro aqui, certo? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos atualizar todas essas skins aqui no 2X. Eu tô sem medo, rapaziada. Ai! Perdemos, rapaziada. Burrice da minha parte. Mas quis arriscar. Isso aí não é todo dia que a gente faz, né, galera? Então vamos fazer umas aberturas aqui, rapaziada. Vou abrir essas caixas de 2 dólares aqui. Algumas vezes, tá bom? Algumas vezes. Até 50 dólares pra ver se paga alguma coisa legal, certo? Mas, ó, a primeira aqui já não pagou. Ok. Vou abrir 5 dela, galera. 5 dela dá 10 dólares. Vamos ver se paga alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Passou faca, mano. Passou faca. Não pagou. Mais uma. Podia pagar uma faca, né, rapaziada? Podia pagar uma faquinha daquele naipe. Passou faca de novo, mas não pagou. Mais uma vez, opening anjo. Vamos, vamos. Paga uma faca pra nós, rapaziada. Paga uma faquinha. Nossa, nada, velho. Essa caixa aqui não tá boa, não, galera. Gastamos 30 dólares, voltou muito pouco pra gente, rapaziada. Vamos tentar achar uma caixa legal. Essa de 5 dólares aqui, rapaziada. Vamos abrir 5 dela, rapaziada. 25 dólares. Vamos lá. Vamos ver o que vai vir pra nós aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, item bom, mano. Boa. Veio itens legais. Pagou 13 dólares. Não pagou, mas veio itens legais. Tá bom. Vamos embora, mais 25 dólares na tela. E, nossa, mano. Passou coisa boa ali, rapaziada. Boa. Pagou. 22 dólares aqui. Mais uma abertura dessa aqui, rapaziada. Pra nós ver de qual é que é. De malandro. 25 dólares e não deu nada, rapaziada. 6 dólares. Upgrade wall. Vou fazer virar pelo menos 60, rapaziada. 10%. Vamos ver se paga, velho. Não vai pagar, né? Claramente. Mas tá ok, rapaziada. Vamos lá. Eu vou colocar aqui mais 10 dólares. Eu vou tentar pegar 120 dólares, rapaziada. 120 dólares. Eu quero pegar esta faca aqui, essa rushman, tá? Vamos pôr essas skins aqui. Todas essas skins mais baratinhas, a gente já coloca já. E já se livra um pouco dessas skins, tá bom, galera? 15 dólares. A gente vai colocar mais 14 dólares aqui. 20%. Vamos. CZ não. 20%, galera. Vai vir muito rápido, mano. Não vai pagar, rapaziada. Não pagou. Beleza. Agora a gente vai tentar ela de novo, tá bom? Pegar ela de novo. Só que pro outro lado agora, rapaziada. Vambora. Pagou de novo, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu tô ficando doido. Pus as skins mais caras, velho. Galera, o que eu vou fazer, então? Eu vou abrir uma caixa de faca, tá bom? Vou abrir uma caixa de faca. Pra gente garantir pelo menos 1%, velho. E depois a gente... Ver o que a gente pode fazer com o que sobrar, tá bom? Tem essa Newk Knives e tem essa 2 aqui. Eu vou abrir essa aqui de 50 dólares porque é mais barato, né, rapaziada? Então eu vou abrir essa aqui. Vamos. 3, 2, 1. Caixa de faca na tela. Vamos, rapaziada. Forças positivas pra dizer... Boa! Não foi ruim, não. Eu acho que essa Falc 1 paga até aqui melhor que qualquer outra. 113, mano. Foi ruim sim, velho. Galera, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que eu não devia fazer, mas eu vou tentar, galera. 700 dólares. Um butterfly pra essa faca. Mas meu saldo tudo. Foi. Foi. Foi, rapaziada. Foi. 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 Eu não devia fazer isso e eu fiz, mano. Eu não devia fazer isso e eu fiz, mano. Pegamos, galera. Caraca, mano. Meu Deus do céu, velho. Já vou até coletar aqui, velho. Nossa. Nossa, uma butterflyzinha de 700 dólares, mano. Quebrei o keydrop, mano. Chegou, galera. Chegou. Ela já chegou, velho. Ela já chegou, rapaziada. Vamos ver, mano. Minimal will, rapaziada. Minimal will. Eu já vou aceitar, galera. Pouco usado. Eu não vou nem ver, mano. Nem ver. Vem inventário. Ela vale 4.600 reais, rapaziada. Ai, ai, ai. Isso é keydrop, rapaziada. 4.600 reais que vale esta faquinha, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu não vou nem falar nada, rapaziada. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês gostarem e quiserem mais vídeos assim, deixa o like aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E até mais vídeos aqui no keydrop. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma